Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu O não, nós tem, o sim, talvez, então menos ver bem Se nessa vida é uma corrida, nela tô mais de cem O não, nós tem, o sim, talvez, então menos ver bem Se essa vida é uma corrida, nela tô mais de cem A nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Desacreditado em alguns momentos, hoje a nave zero tá fator do vento Eu vou acelerar, prometi, vou buscar, fui na contramão do sofrimento Agradeço, amém, cada um oferece o que tem Procurei fazer o bem, com quem for mal também Mercedes-Benz, notas de cem Perseverança e o bem que vem, a resposta ela vem Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu Quando a nave o que tá, só aleluia, esse brinquedo foi Deus que me deu